Fenerbahçe, campeão turco da temporada 2023-2024. É! Nesse domingão tava todo mundo de olho em Gerdalminas e dentiu o Praia Clube, mas teve decisão na Turquia. E o Fener fechou a série melhor de 5 contra o Xassi Base, como diz um amigo meu, com o pedal. Estamos aqui pro bloco tacar o número 27. 27 pra gente encerrar essa temporada 23-24. Pra falar dessa conquista do Fener, pra falar de prêmio individual pra Ana Cristina e por que não citar ausências em seleção do campeonato, até porque os tucos gostam de uma polêmica, né, Zeragunis? Agora em frente, seu Bruno, boa tarde pro senhor aí, bom dia pra quem tá assistindo em qualquer horário desse planeta. Bloco tacar o na área e o Fener é campeão, amigo. Tudo certo? Tudo bem, Daniel. Um abração pra você, abraço Gurgia, já pedindo aquele like da confiança pros nossos amigos. Ultrapassamos a marca de 34 mil inscritos aqui no canal, hein? Que maravilha! E o que me surpreende é não ter acontecido isso mais cedo, viu, Daniel? Fiquei surpreso, foi com o jogo 4, a vitória da Xassi Vaz por 3x0. Já tinha falado nos outros episódios, né, pra mim o favoritismo era do Fener, agora bicampeão, né, de maneira consecutiva. Parabéns ao Lavarini, a todo o elenco, numa partida em que o bloco fez muita diferença, né, pegando o gancho aqui do nome do quadro, né, 14 contra 4, uma diferença enorme e aí da Erdem joga de terno, né, metade desses pontos de bloqueio acabaram avançando da capitã, ela que tem estátua lá no Fener agora, merecidamente, o Fener é bicampeão turco. É isso, Gurginha, 0-3 no jogo 4, 3-0 no jogo 5, é, não dá pra falar que teve muita lógica nessa final turco, né, tudo bem, amigo? Salve, Dani, Buenas Bechouza, nossa querida audiência. É, eu acho importante a gente dar uma leve pincelada nesse jogo 4, antes da gente esmiu, sal, derradeiro, quinto jogo, porque, meu chapa, esse 3x0 foi um emblemático do Xassi Vaz sobre o Fener, tá, foi um triplo 25x21, com 24 pontos da Bosco, fez praticamente, então, um terço dos pontos conquistados pela equipe, mas um absurdo de 70%, 71, pra ser mais preciso, de eficiência nos ataques. Na moral, Boscovich é fora de série. Só que a gente trouxe já desde esse primeiro jogo, já no primeiro bloco da Cal, esmiuçando sobre as partidas das finais, que seria cada vez mais difícil pra Bosco sozinha ser verão. E aí, na derradeira partida, não teve conversa, meu chapa. Pedal, 3x0, Vaptivupt, com exceção do terceiro set, né, em que o Xassi Vaz teve o set point em mãos, e aí temos que botar na conta da Ana Cristina. A Brazuca jogou muita bola, foi decisiva em pelo menos três partidas, nas três em que o Fener saiu vitorioso. Nesta última partida, ela foi fundamental no saque, trazendo de volta o Fener pra parcial, que tava ali no buraco, no terceiro set, e aí, com um set point adverso, ela rodou a bola e botou a Bosco pra descer num tocaço, dando o match point, que depois originou o título do bicampeonato do Fenerbate. Eu acho que essa, Daniel, é a grande notícia, né, a maneira como a Ana Cristina encerra a temporada, né, com 53% ali na recepção, em 19 ações, foi a jogadora mais exigida pelo saque adversário, ela termina pontuando mais que a Fedorovtseva, até nos aces, né, o que é raríssimo, então, acho que essa é a grande notícia pra nós, torcedores brasileiros, a maneira como a Ana Cristina encerra a temporada, um quinto jogo de um playoff decisivo, então, acho que deixa todo mundo bem esperançoso aí, pro que tá por vir ainda nesse ano de 2024. E com só 20 anos, ela já tem todos os títulos possíveis na Turquia. Lembrando, a temporada passada, não sei se todo mundo se lembra, mas quando a Aida Erdem foi receber o troféu, ela chamou a Ana Cristina pra levantar o troféu. Já mostrava ali, a gente até conversou à época, né, é, talvez uma jogadora que possa se perpetuar num clube, né, porque se a, se quem tá lá tanto tempo, dá as honras pra uma, pra uma novinha, como diz a galera mais jovem atualmente, levantar o troféu, já mostrava a importância que ela começava a ganhar. A gente sentiu falta de vê-la mais tempo em quadro durante a temporada regular, falávamos muito aqui, você tem as três estrangeiras, mas será que não tá na hora do Lavarine mexer? E dos playoffs em diante, ela teve a oportunidade. Ainda vai oscilar, como oscilou, isso é normal, acaba de fazer 20 anos, a gente tem que entender que às vezes a crítica parece sempre uma atleta de 28, 30, que já jogou várias e várias temporadas, mas é uma menina começando a carreira internacional e já mostra que pode, pode entregar. Acho que no balanço geral, vocês já deram uma pincelada ali, fazendo até uma comparação com a Arina, ela segura mais o passe, a Ana Cristina segura mais o passe, a Arina, que na mais, mesmo recebendo menos bolas pra receber na maioria dos jogos, mas é uma jogadora que passa pelo saque, faz estrago, já é um pouco mais experiente, parece também ter uma diferença muito grande, não tem, mas já é mais rodada, mas ainda assim é uma dupla de futuro, senhoras e senhores. Se o Fener conseguir trabalhar com que essa dupla seja lapidada com o tempo, o Fener talvez saia na frente dos principais concorrentes na Turquia, olhando pro cenário do Vakif Bank de reformulação completa, e uma excessiva é que tem que entender, a Bosco precisa de ajuda. Se a Bosco não tiver ajuda, muitas vezes esse time vai bater na trave, porque a Bosco resolve, mas se a Bosco carregar todo o jogo, e tem que fazer de oito a nove pontos por sete, pro time avançar, aí já é querer demais. E nessa partida em especial a Grape é a mais efetiva no ataque, mas continuamos com aquela ciranda das ponteiras, a Voronkova contribuiu pouco ofensivamente, a Baladinho sofreu na recepção, aí realmente fica muito difícil. E trazendo em números pra esclarecer realmente a todos, a Bosco fez 22 pontos nessa partida. E é exatamente o mesmo número de pontos produzidos por todas as suas companheiras somadas em quadra. Então realmente, rapaziada, uma Bosco só não fez verão, pelo menos nessa temporada na Turquia. E foi assim em todas as partidas, né? Não houve uma ajuda assim que você fala, pô, teve ali a Bosco como protagonista, mas alguém foi coativante ao ponto de chegar próximo a um protagonismo. É um monólogo no Exército Base. É bola pra Boscovich e bola no chão. É bola pras restantes e bola continuada. E depois do jogo, seleção do campeonato. E aí, um domínio completo do campeão Fenerbahçe. Melhor levantadora, Dritza, e gosto de lembrar como a transmissão turca fala, é quase um ducha. Não consigo chamar de ducha, não consigo. Ana Cristina, melhor ponteira. Eda Eda, melhor central. Gui Zenhog, melhor líbero. MVP, vagas. Lembrando que não é uma seleção com duas ponteiras, duas centrais, é uma por posição. A única estranha no Ninho foi a Bosco, melhor oposta. E como já falávamos aqui nos bastidores, é uma seleção que certamente está gerando, não sei se controvérsias, mas talvez discussões até na Turquia. Primeiro, vagas MVP, chegando no meio da temporada, me recordam um pouco de Zeragunis e MVP da temporada passada, não senhores? Ah, sem dúvida, né? E você falou aí que é ducha, né? A ducha de água fria não tem a Fedorovtseva aí, né? Bizarro, bizonho, assustador. Eu dei uma espiada nos números, com todo respeito a Ana Cristina, que sim, evoluiu, que foi importantíssima para este título do Fenerbahçe, mas ela não foi mais efetiva em nenhum fundamento nos playoffs do que a Arina. E se a gente olhar na temporada toda, aí é um escárnio, né? Aí a Arina bateu os recordes que já eram dela em saques, foram 93 pontos de saque na temporada, se eu não estiver enganado. Já ampliando os números obtidos nas duas temporadas anteriores, que já eram recordes, ela conseguiu ainda ultrapassar os próprios números. Foi a principal válvula de escape ofensiva do Fenerbahçe, a maior pontuadora na temporada. Não estar na seleção como melhor ponteira é um absurdo. Para mim, MVP moral, mas assim, incontestável desta campanha do Fener no título do bicampeonato. E eu sempre gosto de falar aqui que, às vezes, a gente não sabe como essas seleções são escolhidas, né? E fiz questão em Recife de entender melhor como a seleção da Superliga é escolhida. Porque, né, a gente vai criticar aqui, a gente tem que, pelo menos, entender como é feito. Na Superliga, a resposta que eu obtive é votação dos treinadores. Ponto. Tem um colégio eleitoral, quem resolveu mandar os votos, não sei se todos mandaram, mas a maioria escolheu aquela seleção de Superliga que a gente viu no domingo. Na Tuquia, eu vou até dar uma pesquisada para entender, porque quando a gente olha só nesses últimos dois anos, a controvérsia aconteceu. Com todo respeito, agulhas e vagas, né, senhores? São titulares da seleção turca, são protagonistas por onde passam, mas quando a gente olha o campeonato como um todo, parece aquele MVP mais para agradar o público local, assim, vamos dizer, né? Tem ali, são jogadores da seleção, são ídolos nacionais, ponto final. A gente entende todo esse cenário, mas se a gente olhar o todo, o retrospecto da bola, o campeonato todo, não foram as MVP's. As MVP's nem na temporada passada, nem na atual, na nossa modesta opinião, que discordem à vontade, só respeitem. E só para trazer uma correção aqui, para não precisar passar pente fino nenhuma em edição, foram 92 pontos de saque, foram 17 nos playoffs e outros 75 na fase regular. Correção feita, a melhor sacadora do planeta e deixem aqui nos comentários, então, a opinião de vocês aí sobre essa seleção do campeonato. E, Daniel Igor, já agradecer a todo mundo que ficou conosco aí ao longo desses 27, então, episódios, onde a gente acompanhou bem de pertinho mais uma temporada aí do Campeonato Turco Feminino. Segunda temporada de Bloco da Cal e certamente terá a terceira. E até, aproveitando o gancho, existe a palavrinha na moda feedback, mas nem para a gente o feedback de vocês. O que a gente pode evoluir no quadro para a próxima temporada? O que a gente tem que fazer de melhor? O que vocês não querem mais ver no quadro? O que vocês querem ver mais no quadro? Fiquem à vontade. Essa hora, a gente, vocês sabem que a gente lê tudo que vocês mandam ali, a gente tem um espaço só para perguntas e respostas de vocês. Então, aqui, a gente sabe que vocês gostam muito do Turcão e a gente acompanha de perto por conta das, dos atrativos nacionais, inclusive. Então, aberta a caixinha para que vocês deixem um resultado final do nosso Bloco da Cal 23-24, já esperando o 24-25. Senhores, foi uma temporada Turca bacana. Na próxima, não teremos algumas protagonistas, né? Começaremos a falar de Gabi em outro quadro, mas o Campeonato Turco continuará com o seu charme, craques e a gente de olho na participação das brazucas e das craques internacionais. Meus craques, obrigado, hein? Um abraço. Valeu, Daniel, valeu, Gurja. Galera, não se esqueçam do like. É isso. Valeu, Beixosa, valeu, Dani, valeu, querida audiência. E agora, a Gabi, então, migra de Bloco da Cal para a Volek de Faveni.